Curiosidades sobre Eliseu Eliseu foi o auxiliar e sucessor do profeta Elias na escola profética de Israel. O nome Eliseu significa Deus é salvação. Foi o próprio Deus quem ordenou que Elias convocasse Eliseu para o ministério. E antes de seguir como um tipo de aprendiz de Elias, Eliseu era um jovem que trabalhava no campo lavrando a terra com seus pais. Eliseu permaneceu como auxiliar de Elias até o dia em que o profeta foi levado ao céu. Mas antes, Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias, e isso basicamente significava que Eliseu desejava ser o herdeiro de Elias na tradição profética de Israel. De fato, isso aconteceu e Eliseu ficou com o manto de Elias, indicando que ele daria continuidade ao seu ministério. O ministério profético de Eliseu foi marcado por muitos milagres. Através de Eliseu, Deus curou, ressuscitou, multiplicou alimentos, abriu as águas do Jordão, anunciou coisas importantes no campo da geopolítica daquela época e muito mais. Somente o Senhor Jesus realizou mais milagres que Eliseu na história bíblica. Alguns estudiosos acreditam que o profeta Eliseu viveu até perto dos 90 anos de idade, mas o legado do seu ministério atravessou os séculos.